Fala, meus amigos! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Belezinha? Pessoal, hoje aí um vídeo um pouco diferente, né? Não tenho muito costume de fazer esse tipo de vídeo aqui. Eu vou mostrar pra vocês aí uma trinca de Steelbooks que eu acabei adquirindo aí tem pouco tempo, né? No site da Amazon por um precinho aí bem camarada naquelas promoções loucas que tiveram lá na Amazon, né? Então eu consegui pegar esses três Steelbooks. Eu chamei de O Retorno da Capitã Frozen. Então tem aqui os três Steelbooks que a gente vai ver aí com detalhes no vídeo de hoje. Esse aqui é um Steelbook que quando ele foi anunciado, né? Eu achei lindo e eu pensei, né? Eu falei, eu quero ter esse Steelbook na coleção. Então eu não assisti o filme ainda. Esse aqui, O Retorno de Mary Poppins, eu não assisti ainda. Vou assistir agora, né? Aproveitando então que eu consegui aqui o Steelbook. Olha só que bonito, né? Que é aqui as artes. Aqui no nome, ó, temos um baixo relevo. Aqui no nome, né? O Mary Poppins Returns é em baixo relevo. Essa arte, tipo, desenhada, mas olha só, ficou show de bola, né? Então aqui dentro eu sempre coloco o encarte, né? O aplique ali que vem. Eu sempre dobro e coloco ele ali dentro. Então olhem só o que temos de bônus, né? Tem bastante coisa aqui de bônus, né? Aqui é a sinopse, ó, pra quem ainda não conhece. Aqui na parte de trás, temos... Na parte de trás, né? Na continuação aqui, temos aqui o seguinte. O inglês tá no 7.1 DTS-HD Master, o áudio. E o português tá no 5.1 Dolby Digita, um filme de 130 minutos. Então esse aqui, né? Eu dobro assim e coloco ali dentro. E olha só como ele é aqui por dentro, né? Eu vou tirar aqui pra gente ver a arte, então, do disco. Depois a gente vê todo aberto ali como é que ficou, né? Olhem só aqui a arte do disco. E aqui o steelbook todo aberto. Olhem só. Bonito, né? Steelbook bonito. Eu não sei se o filme é bonito, né? Ainda não assisti. Se você já assistiu, comenta aí embaixo o que você achou, né? Você gostou desse filme, não gostou? Deixe aí embaixo a sua opinião. Deixa eu colocar aqui do lado. O segundo temos aqui Capitã Marvel. Eu sei que é um steelbook já um pouquinho antigo. Esse steelbook aqui, eu tenho uma longa história com ele, né? Eu tava naquele pique de adquirir os steelbooks da Marvel na época. Aí foi lançado esse steelbook aqui. Ele veio com aquele problema. Colocaram um disco de papelão aqui dentro. Eu não gostei nada disso. E eu pensei, né? O dia que tiver uma promoção, que ele tiver com um preço assim bem baixo, aí eu vou adquirir. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Até que, realmente, eu consegui. Foi, acho que, 30 e poucos reais esse steelbook aqui. Então, foi um preço aí bem baixo. E eu, então, decidi colocá-lo aqui na coleção, né? Eu acho que a maioria de vocês já conhece esse steelbook, né? Só vou mostrar ele aqui de novo aí, rapidamente, né? Olha só aqui a parte de trás. E aqui dentro temos aquele problema, né? Ele tem dois suportes aqui pra dois discos, mas só tem um disco, né? Eu, futuramente, aí, se eu conseguir pegar o DVD, né? Por um preço também bem baixinho, eu compro o DVD só pra deixar aqui dentro, né? Do steelbook aí pra compor, então, os dois discos, né? Mas tá aqui o steelbook da Capitão Marvel. Eu tenho o filme já na edição simples, né? Pra quem acompanha o canal aí há mais tempo sabe disso. Eu já tenho o filme na edição simples. Eu já fiz um vídeo aí. Vou deixar aí, né? No final do vídeo aí. Eu fiz, não cheguei a fazer de todos, né? Eu acho que ainda falta um pouquinho, né? Mas eu fiz, assim, um vídeo de curiosidades e informações de vários filmes da Marvel, né? Eu fui fazendo ali uma sequência. Eu vou deixar aqui no final pra quem ainda não assistiu, tá? E temos aqui o Frozen, né? O primeiro filme, né? Do Frozen. Eu nunca assisti esse filme. Só pedaços, né? Assistindo, assim, na TV alguns pedaços. Mas eu nunca assisti esse filme inteiro, galera. Vocês acreditam? Pois é, nunca assisti. Vou estar assistindo aí, então, agora pela primeira vez. E olha só que steelbook bonito, né? Eu achei bonito esse steelbook. Então aqui também tem o encarte. Tá ali o vencedor do Oscar de melhor filme animado de 2013. Olha só que bacana. E eu ainda não assisti, né? Bônus especiais. Então temos... Olhem só o que temos aqui de bônus, né? De material extra. Como é que tá o áudio. 7.1 DTS HD Master no inglês. E o português tá 5.1 Dolby Digital. 102 minutos. O disco é o mesmo. Eu acho que acredito, né? Que seja o mesmo disco da edição simples, né? E olhem só aqui como é por dentro, né? A arte interna aí deste steelbook. E foi lançado o segundo também, né? O segundo também foi lançado em steelbook. Mas eu ainda não tenho, né? Não tenho nenhum formato o segundo filme, né? Quem sabe aí eu ainda não consiga o segundo filme aí também em steelbook, né? Aqui embaixo temos um baixo relevo aqui no título, né? Olha só que legal. Então tá aqui, pessoal, uma trinca aí de steelbooks que eu queria mostrar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Não esqueça aí de avaliar o vídeo e de deixar aqui embaixo qual é a sua opinião. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço e até o próximo.